Olá, sejam todos bem-vindos ao Natural. Hoje eu quero falar pra você de uma fruta deliciosa, que eu tenho certeza que muitos de vocês também gostam, assim como eu. Estou falando da manga. Mas você sabe quais os benefícios de consumir pelo menos uma manga por dia? Então fica atento a esse vídeo pra você ficar bem informado. Pra quem não sabe, a manga, ela tem o poder de combater a gastrite. Olha que curiosidade! A manga possui na sua composição mangiferina e também benzofenona, que tem aí um efeito protetor para o seu estômago, por ter uma ação antioxidante, reduzindo aí os danos nas células do seu estômago, além de diminuir a produção de ácido do seu estômago e, por isso, auxiliar no tratamento de gastrite e úlcera gástrica também. Pode, inclusive, ajudar a controlar a glicemia. Alguns estudos mostraram que os polifenóis, como ácido gálico, ácido glorogênico e ácido ferúlico, podem estimular a produção de insulina e reduzir os níveis de açúcar no sangue. E também da hemoglobina glicada, que é um indicador de diabetes. Podemos, daí, ser um importante aliado no tratamento da diabetes. No entanto, a manga deve ser consumida de forma moderada em pequenas porções, por ser utilizada junto com outros alimentos ricos em fibras. Outra coisa, tem ação anti-inflamatória. A mangiferina, o ácido gálico que falamos anteriormente, presente na manga, tem propriedades anti-inflamatórias, sendo muito úteis no tratamento de inflamações do intestino, como colite, ulcerativa ou doença de Crohn, por exemplo, pois reduz aí a produção de substâncias inflamatórias aí nesta região. Tem ação antioxidante também, o que pode ser maravilhoso para o corpo, pois a vitamina C e os compostos polifenóis podem aí ser benéficos quando o assunto é combater os radicais livres e reduzir os danos celulares. Assim, a manga ajuda a prevenir e combater doenças associadas ao estresse oxidativo, causando aí os radicais livres como a aterosclerose, o infarto, o derrame cerebral, diabetes e até mesmo o câncer. Outra coisa, falando em câncer, ela tem o poder de auxiliar em seu tratamento. Alguns estudos utilizando células de leucemia do câncer e também do câncer de mama, de próstata e intestino, mostraram que os polifenóis, principalmente a mangiferina presente na manga, possuem uma ação antiproliferativa, reduzindo aí a proliferação das células do câncer. Além disso, os polifenóis têm ação antioxidante, que agem combatendo os radicais livres que causam os danos dessas células. Outra coisa curiosa, protege também contra doenças cardiovasculares. As fibras solúveis presentes na manga ajudam na redução do colesterol ruim e também dos triglicerídeos, que são responsáveis por formar placas de gordura nas artérias, pois diminui aí a absorção de gorduras provenientes da alimentação. Você pode, inclusive, ficar com seu sistema imune mais fortalecido e, dessa forma, ficar longe de gripes e resfriados. Ajuda até mesmo a combater a herpes labial. Alguns estudos mostraram que a mangiferina presente na manga possui ação contra o vírus da herpes labial, por inibir o vírus e impedir que ele se multiplique. Olha só que curioso! Gostou da nossa dica de hoje? Então fica atento, porque ele também melhora a saúde dos olhos. A manga melhora a saúde dos olhos, pois possui antioxidantes como a luteína e também a zeaxantina, que agem como bloqueadores dos raios solares, prevenindo os danos nos olhos causados pela luz do sol. Além disso, a vitamina A da manga ajuda a prevenir o surgimento de problemas nos olhos, de olhos secos e até mesmo de cegueira noturna. Olha que legal! Bom, fala pra mim aqui nos comentários qual desses benefícios mais chamou a sua atenção e qual deles você mais está precisando associar à sua vida. Bom, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Não esquece de compartilhar no final do vídeo, hein? Até o próximo! Deixa like, grande beijo e tchau, tchau!